Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu na área e dessa vez pessoal estamos aqui numa corrida com um homem muito doido Vocês estão vendo ali um código Quinto aqui é o Soldier, Yoga, Gima, GamerZero, Marcio, Lucas, Servada e Olympus Melhor forma de ler nomes é assim Tipo um game, né? Mano, sim, e eu não fiquei alterando o personagem, tá ligado? Tipo, eu peguei a lista e só li o nome Tá bem mais prático Apertei o triângulo É, eu apertei o triângulo e só li Porque senão a galera, eles clicam a iniciar muito rápido Aí fecha na cara Todo mundo de T20 O criador recomendou Olha o fogo saindo de baixo Aí já pensou? É o pior carro Ah não, tem um Osiris ali na frente Nossa, o cara todo fanboy de Osiris Ai, vira, vira Caraca, que curva lida Tem uma curva errada Legal É sério que tem que rampar pro telhado da casa? Eu não sabia não, só porque era pra rua Meu Deus do céu, Berg Eu sou muito esculpeado Todo mundo caiu na piscina Vai, 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 vai Galera deve estar falando Caraca, o Zé Alta há quantos dias com essa camiseta? É que, galera Pegou! Isso, garoto! Segundão, segundão Vamos lá Olimpos saem primeiro Vamos pegar o Olimpos no grau Que a gente gravou, galera Tipo, sei lá 10, 15 vídeos Em um dia só Sim É isso mesmo Caraca, não consigo pegar o checkpoint Acelera até o talo, Guima O cara tá ali na próxima curva Pegar ele Até o talo, Guima Sem dó, mano Só vamos, galera Nossa, vou passar aqui por fora Senão ia bater Olha, galera Tá milhão já Nossa Que coisa linda Que eu fiz aqui Meu Deus do céu, Berg Todo mundo errou, né Naquele salto Aquele salto mó troll Opa Nitro, nitro, nitro Por que que eu entrei em primeiro? Porque o cara tá ainda no tubo Ou ele pode ter errado Mas eu acho que ele tá no tubo Caraca Mó negoção, né? Aham Gigante Ai, vacilei aqui Devia ter tirado o carro Do chão Manter sempre o carro no chão Pra ele pegar o máximo De velocidade possível Vai É impossível alguém errar Nesse tubo aqui Zoeira Do jeito que eu sou, né? Pô, Guima Desvira, desvira Ó, tem freio aqui, ó E eu entrei em primeiro Isso quer dizer Que o moço errou Então Vai abraçar Que isso? É mó tuts-tuts, velho Essa espiral Tuts-tuts Você vai chegar aqui Você vai ver O bicho fica piscando Uma baladinha Ai Para de bugar minha visão O negócio Tuts-tuts Quero ver Beleza Galera ainda não chegou ali Aqui é só ir devagarzinho Isso Ó, que coisa bonita Arranhamos nem o capo do carro Nem o teto Nossa, o meu tá todo arranhado Final do tubo Cuidado, hein, Guima Nossa, mais um slide Nossa, já gruda no tubo Nossa Caraca Caraca Tem um slide de costas, Guima Nas corridas também Caraca Oplês Ai, 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 ai Não Nossa Vai Acelera Capotadinha de leve Simbora O pior do tubo É a descida O espiral é tudo Tuts mesmo O espiral é tudo Tuts Isso Perfeito É de duas voltas Agora que eu vi Só vamos Olha Vou até arrumar aqui O controle Se arruma na cadeira, Guima Dá pra arrumar na cadeira, né Seria O barulho Mexe aí pra galera entender Você vai acordar a casa inteira, né Beleza, cheguei naquele salto maldito Maldito salto Vai de prima agora, né, meu amiguinho Isso, ó Nossa, foi perfect Perfect agora Ainda que queira alguma coisa lá do telhado Que acabou me ajudando Caraca, corridinha maneira, mano Sim, muito louco Tô gostando de pra caralhar Essas corridas de super que eu tô fazendo Imagina na vida real Esses tubão assim E do nada Você acorda Você vai lá na padaria Comprar pão Você olha pro céu Você vê uns tubos Meu Deus Apocalipse Móis gigante No meio da cidade, né Aham Olha Coisa feia Ah, até que é bonitinho Esse corte É a solução que Que o governo vai encontrar Pra resolver A parada do trânsito Meu goddor descarregou Não Ixi Conecta Conecta Liga Vai Filho da mãe Nem me avisou Não Eu vou ter que ficar jogando torto agora Jogando torto? É que o cabo Eu conectei no carregador do celular mesmo Primeiro cabo que eu vi na frente Caraca Mano, eu pensei que Sei lá O videogame desligou Aconteceu alguma macumba louca Aê Ah Boa Atenção Caraca Embrazei agora no T20 Aí sim, Guima Mas nem embrazei Tô prestando atenção aqui Que tá chegando na parte lá Que eu quase me embolei Quase me embolei Ah, eu já passei a parte Ainda bem Caraca Agora É o espiral Tuts Tuts Tô louco, tá aqui já Você viu o espiral Tuts Tuts? Você tá aqui nele? Aham Sério? Eu tô um pouco pra frente Tô no slide Ah Caraca Você tava subindo o tubo de que, Guima? Carrinho de golpe? Ah, a galera tá Ué Você tá descendo de costas por quê? É que eu faço assim É mais bonitinho Tá doida, Guima Ah, tá zoando Ah, pegou a nitro agora Olha isso Tá indo mais devagarinho Cadê você? Que da hora Você tá atrás de mim Tô Eu te passei que eu nem vi Esses nidos ficam bugando a visão Oh De novo eu girei aqui, mano Girou? Também? Não Ainda não Ainda não Aê Agora eu vou fazer a paradinha certinha Isso, mano Eu fiz diferente Mas deu certo Caramba Caraca Tô aqui Tô aqui, mano Já vou fechar a corrida Mano Estamos um minuto atrás do segundo E fechamos a corrida Ah, moleque Agora pode tirar esses controlos aí Olha lá O nível da bateria tá ficando baixo Beleza Depois já acaba a corrida Galera Tamo junto Deixa o like de vocês O canal do Guima tá aqui embaixo Muito obrigado a galera que participou aqui Nosso pagamento foi de 22 mil E tamo junto, pessoal Obrigado pelo feedback que vocês estão dando nos vídeos aí Recentemente Valeu, gente Um abraço Sério Tá sendo que eu assisti pra caramba Adiantar os vídeos Mas Eu tô feliz É nóis, gente Fui